E assim, pamonha é um negócio tão bom que até a Paola Bratio gosta. Sim, você não entendeu nada, eu sei, mas eu vou explicar. É porque a atriz Gabriela Spanik, que é aquela que interpretou a Paola e a Paulina na novela Usurpadora, visitou Goiânia pra um trabalho publicitário e provou da nossa delícia. Pra completar essa experiência, ela ainda experimentou feijoada e pão de queijo. Mas a paixão dela foi mesmo pamonha, tanto que ela garantiu que o prato é um pecado mortal. Essa cena, claro, foi gravada e a gente vai ver agora. E a Gabriela Spanik vai pra uma pamonha agora. Vamos ver se gostou, e aí? Muito! Essa é a salada. Sim? Essa é a salada. Hum! Que delícia! Avenados! É o pecado mortal! Hum! Delícia! Uau! Obrigada, gente! Uau! Uau!